Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada. Pessoal, aqui tem uma casa, viu? Uma casa aí muito antiga, vou contar pra vocês a história e vou falar também onde a gente está. Quero deixar aqui um abraço pro meu amigo Neide Foz do Iguaçu, fez uma colaboração via Pix pra TV Pardal. Meu muito obrigado e a você meu amigo, minha amiga, que puder colaborar. É muito simples, o Pix da TV Pardal está na descrição e o WhatsApp também da TV Pardal. Quem fizer colaboração eu vou estar mandando um abraço bem no começo do vídeo. E peço pra você não pular o vídeo, pra você não perder nenhum detalhe, tá? E a gente já vai chegar ali pra mostrar pra vocês mais uma casa abandonada e vamos contar aí pra vocês mais uma história que o povo conta, hein? Me contaram e eu vou contar pra vocês. Olha só como que é bastante mato aqui no local, ó. Olha só que casa. Que casa interessante, ó. Olha só onde a gente está. Dá uma olhada nessa árvore seca, pessoal, ó. Tá ventando bastante. Não sei se vai dar alguma interferência aí no microfone. Espero que não. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui em volta aqui o local, ó. E aqui a casa. Uma casa aí antiga, construída na década de 60. Dá uma olhada os detalhes da janela dessa casa, pessoal, ó. Dá uma olhada pra vocês verem, ó. Janelas aí de madeira bem antiga, ó. Aqui o mato já está engolindo aí a janela com casa e tudo. Olha só esse IP. IP amarelo, ó. Muito bonito. E é isso aí. Deixa eu chegar ali. Ali na frente tem um carro ou um caminhão. Não sei se é alguém. Vamos ver quem que é. Um caminhão parado ali. Mas é isso aí. Pessoal, estamos filmando na área rural aí de Paranavaí no Paraná. E agora vamos entrar na casa e eu já vou contar pra vocês aí a história do local, hein. Deixa eu chegar aqui. Vamos ver se dá pra passar aqui. Vamos entrar aqui pelo meio do mato, ó. Aqui um buraco de cobra, ó. Buraco de cobra. Vamos ver por onde que a gente vai entrar aqui. Deixa eu passar por aqui. Olha só, pessoal. Que casa. Casa antiga. O lugar aqui é fantástico. Olha isso. Olha só, pessoal. Dá uma olhada pra vocês verem. Realmente e eu já dei aquela arrepiada básica que a gente sempre dá quando chega numa casa abandonada assim, hein. Ó, aqui, ó. Provavelmente aqui era o fogão além, ó. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Deixa eu entrar aqui. Olha só. Olha só que casa bonita, pessoal. Que casa diferenciada, hein. Pessoal, me acompanhe também pela página do Facebook TV Pardal. Lá a gente também posta vídeos aí todos os dias. Olha só. Esse aqui é o banheiro, ó. Banheirinho aí bem diferenciado. Ó. Primeira vez que eu vejo um banheiro com uma janela dessa, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Comenta aí se vocês já viram um banheiro com uma janela dessa. Realmente muito interessante, né, pessoal? Nossa senhora! Que susto, pessoal. Morcegos. Que monte de morcego, ó. Aqui um quarto, aqui outro. Aqui tem mais um quarto com uma cama, ó. uma cama aí de casal, ó. E essas janelas são uma pintura, né, pessoal? Essas janelas realmente muito interessante. Aqui, ó. Aqui o mato tá tomando conta de tudo, ó. Um pequeno toldo aqui. Olha isso. Um pequeno toldo. Essa era a visão aí do proprietário aqui da casa. Pessoal, já vou contar pra vocês a história, viu? Primeiro eu vou mostrar a casa em detalhes e aí eu já vou contar pra vocês aí o que aconteceu aqui nesse local. Todas essas janelas realmente são umas janelas bem interessantes, ó. Ali embaixo uma mata, ó. Lá do outro lado, ó. A gente avista uma casinha, ó. De algum povoado, ó. Dá uma olhada pra vocês verem, ó. Bastante vaquinhas lá andando, ó. Telhas francesas. Ó, a comunheira da casa. Uma casa aí com madeiramento de peroba bem interessante. Ó, e aqui os morcegos voaram pra cá. Deixa eu... Ó, eles ali, ó. Ó. Ó, mais uma janela ali, ó. Janela diferenciada, antiga, veneziana, né. E... Pessoal, então eu vou contar pra vocês a história aqui do local. Segundo informações que eu colhi na cidade, quem morou nessa casa foi um casal. Seu Leonardo e Dona Maria moraram aqui nessa casa. Seu Leonardo entrou aqui pra tomar conta aqui dessa fazenda. Seu Leonardo tinha seus 25 anos e Dona Maria tinha os seus 19 anos. Seu Leonardo morou aqui nessa casa por 30 anos, pessoal, 30 anos. Seu Leonardo morou aqui com Dona Maria. Eles tiveram dois filhos, criaram os filhos todos aqui nesse local. E... depois de 30 anos morando aqui, seu Leonardo acabou se aposentando e foi embora. Depois que seu Leonardo foi embora do local, o proprietário aqui dessa fazenda arrendou a fazenda para plantação de cana e soja e milho. Uma parte plantação de soja e milho, outra parte plantação de cana. e de lá para cá ninguém mais morou aqui nessa casa. Segundo informações, seu Leonardo e Dona Maria ainda estão vivos, tá? Hoje eles estão morando em Curitiba, no Paraná. De repente, seu Leonardo, se o senhor estiver vendo esse vídeo, comenta aí, fala aí para nós como era viver num local desse em uma casa por 30 anos em um local muito bonito. E é isso aí, pessoal. A gente vê que essa parte aqui da sala, ela é forrada, né? O único cômodo que é forrado é a sala e esse quarto aqui, que era o quarto principal. Os outros quartos dos filhos eram sem forramento. Aqui a cozinha também sem forramento. aqui uma grande uma varanda, o chão com tijolinhos, tijolinhos de barro e bastante mato em volta, o mato está hoje está engolindo tudo aí. E é isso aí, ali, o pedaço da comunheira da casa, vamos dar uma olhada, olha só as telhas. E é isso aí, aqui o bastante mato no chão, vamos dar uma passada aqui para a gente dar uma olhada. Ali um murinho de arrimo, feito com tijolinhos também. E aqui as janelas dessa casa. Essa árvore aqui nasceu no pé, olha, está engolindo aí a casa. Muito legal os IPs. E olha só o que eu encontrei ali no meio do IP, dá uma olhada para vocês verem, olha que bonito. Olha só isso, pessoal, uma casa de João de Barro, realmente bem interessante, né? A natureza em volta aí, muito bonita, hein? E é isso aí, deixa eu sair para cá para a gente poder finalizar o vídeo. Olha como falei para vocês, a plantação de milho, né? O milho já foi colhido. E aqui uma visão aí diferenciada da casa. Deixa eu dar a volta aqui para a gente poder olhar essa casa num outro ângulo, né? Num ângulo aí mais aberto. Olha só, olha só que casa bonita, ó. E é isso aí, pessoal, com essas belas imagens vou finalizando o vídeo, se chegou até aqui deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva, você que não é inscrito aqui na TV Pardal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Meu amigo e minha amiga que for de Maringá e região ou até mesmo você que mora longe mas vai passar por Maringá e quer ficar sossegado em um ambiente com piscina, churrasqueira, quarto para descansar, ampla cozinha, entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua tela e já reserve o dia, o horário, maiores informações tratar com o número que está aparecendo aí na sua tela. Fale com o nosso amigo Anderson, tá? Um local aí muito gostoso, um local aí para passar momentos agradáveis, fazer aquele churrasquinho, né, pessoal? Bem legal mesmo, né? Olha só que maravilha de local, beleza? Então, para fugir do estresse aí do dia a dia, já reserve o seu dia, o seu horário com o nosso amigo Anderson. O número está aparecendo aí na sua tela. Essa TV partada está liderando a audiência já está marcando presença até internacional o seu hipócrita atravessando fronteiras não está de brincadeira essa TV partada o seu hipócrita atravessando fronteira não está de brincadeira essa TV partada os seus programas mostram coisas do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais